Hum, como assim? O apresentador Danilo Gentili assumiu um namorado? A web comentou, todo mundo questionou e ele riu da confusão. Fala galera, muita gente gostaria de saber quem é a namorada, quem é o namorado, quem é o ficante, quem é o peguete ou a peguete do apresentador do SBT Danilo Gentili. Muita gente fica suspeitando, comentando, querendo saber um pouco mais. E aí, nessa semana, ele fez uma postagem com um amigo Oscar Filho, dizendo que eles já foram os bonitinhos do stand-up brasileiro, hoje são os lindinhos do SBT, uma coisa assim. E muita gente comentou, será que esse é o casal? Será que eles formam um casal? Danilo Gentili e Oscar Filho levaram tudo na brincadeira, mas foram quase 200 mil comentários questionando o relacionamento dos dois. Será que há muito tempo eles são namorados? Sim ou não? Será que formam um lindo, um belo casal? Bom, muita gente brinca com esse questionamento sobre Danilo Gentili. Será que ele é? Será que ele não é? Será que ele é? Será que ele não é? Ele que já foi, no passado, um defensor de Jair Bolsonaro, hoje não é mais e todo mundo sabe que Jair Bolsonaro não curte muito essa brincadeira de homem que gosta de homem. O que será que Jair Bolsonaro falaria sobre o amigo Danilo Gentili nessa confusão? Será que ele tem namorado? Será que não tem namorado? E você? Você acha que Danilo Gentili gosta de homem ou gosta de mulher? Será que Danilo Gentili é uma brincadeira com um fundo de verdade com o Oscar Filho? Ou só brincadeira mesmo que logo, logo vai surgir a primeira dama do Danilo Gentili? Curte, comenta, compartilha, aperta no sininho, plato social. Tchau, tchau.